Ponto de Vista, oferecimento SMX Racing Motos Peças, acessórios, preparação e suspensão Estamos de volta com o Jornal de Itaujubá E hoje nós vamos comentar sobre esta profissão chamada de jornalista Então, para que foi inventado o jornalismo? O jornalismo foi inventado para noticiar os fatos e não boatos Porque nós podemos ter fatos ou boatos Fatos são coisas verídicas, incontestáveis E boatos são fofocas, no final das contas São opiniões que as pessoas acham que pode ser daquele jeito Podem ser aumentadas, podem ser diminuídas Podem ser obscuras, podem ser tendenciosas Tudo isso são boatos Que hoje todo mundo está acostumado a falar fake news Notícias falsas Então é isso O jornalismo foi criado para isso Para poder noticiar o fato real Para levar até você uma informação real da situação Então não cabe em nenhum momento Que o jornalista detorpe o fato Ele mude o fato E como o jornalista tem habilidade com redação, com narrativas Ele se for mal intencionado, se for mal formado Eu até diria que é má formação Se ele for mal formado Ele vai redigir um texto Vai ter uma narrativa tendenciosa Para um interesse próprio Ou interesse de grupos Ou interesse daquilo que ele está ganhando dinheiro Afinal das contas é isso A coisa pode se tornar Muito assim tendenciosa Muito assim De interesse próprio Então é isso que a gente tem visto ultimamente Em todas as mídias Em todos os jornais Do Brasil inteiro Do Brasil, do mundo, né? Sempre foi assim Basicamente Mas principalmente Hoje A coisa virou desse jeito Eu sou da época em que A televisão Tinha um jornal apenas Às oito da noite E era uma coisa assim Que ninguém dava importância Mas pelo menos eram os fatos assim Mais verídicos Isso eu estou falando de jornal de televisão Porque o jornal escrito Sempre existiu Isso aí existe há centenas de anos E assim por diante Só que Esqueceram a ética Esqueceram o compromisso com a verdade Existe uma má formação desses jornalistas Uma tendência A interesses próprios Interesses exclusos Interesses particulares É isso que a gente tem visto Então Vocês Jornalistas Nós jornalistas Eu nem sei se eu consigo Chamá-los de colegas Esse pessoal que Que deturam a informação Esse pessoal que Altera a informação Visando o interesse próprio Eu nem sei se eu conseguiria Chamá-los de colegas Mas vai um aviso a vocês Vocês Principalmente hoje Eu não me incluo nessa Eu não me incluo nessa Eu sou jornalista também Mas eu tento fazer Relatar os fatos aqui Quando eu emito a minha opinião E agora eu estou emitindo a minha opinião Eu falo pra vocês É a minha opinião Aí não quer dizer que seja um fato É a minha opinião Certo? Nesses comentários eu emito a minha opinião Mas enquanto eu leio Ali as notícias Eu relato os fatos Então Vocês aí Vou dar um recadinho aí Pra esse pessoalzinho aí Que não sabe fazer jornalismo Pra esse pessoalzinho aí Que tem interesses exclusos Interesses políticos Interesses financeiros Que faz jornalismo Que faz jornalismo Por conta disso Vocês esqueceram Que existe hoje a internet? Vocês esqueceram Que existe hoje As redes sociais? E que a velocidade Dar informação Está correndo muito mais rápido Via esses meios Do que a própria informação Que a gente divulga aqui Na televisão Que a gente divulga Nas grandes mídias Vocês esqueceram disso? Antigamente Vocês poderiam fazer A vontade A notícia Fazer coisas tendenciosas Que eram lei Era um lei Aquilo que vocês Pregavam Né? Hoje não Porque antigamente Não tinha essa Máquina chamada internet Não existia esse Grandioso canal De comunicação Essa popularização Da comunicação Não existia Aí vocês Mal intencionados Podiam deitar e rolar Né? Acabou isso Não perceberam que O nosso presidente Se elegeu Com Apenas as redes sociais Não perceberam A força das redes sociais Ainda E ainda vocês Continuam na mesma tecla Batendo Naquela tecla Errônea Colocando tendência Na notícia Que absurdo Vocês não perceberam isso Não tem inteligência Para perceber Que O que vocês Divocam De errado De tendencioso De imediato A população Já vai conferir Lá nas redes sociais E já percebe Que vocês Estão passando Por panacas Por Pessoas Tendenciosas Por pessoas Mal formadas Sem compromisso Com a verdade Vocês não perceberam isso? Que as redes sociais Estão muito mais rápidas Do que nós Aqui nos meios Oficiais de comunicação Não perceberam isso ainda? Eu sugiro que vocês Comecem a olhar As redes sociais E é isso que eu falo Para Quase sempre eu falo aqui Quase todos os dias Eu falo Para os nossos Webspectadores Visitem as redes sociais Todos os dias Assistam as notícias Que nós divulgamos Enquanto órgão oficial Assistam as notícias Que nós divulgamos Das grandes mídias Da grande mídia Que é chamada Dos grandes canais De televisão Mas também Assistam o Youtube Assistam lá O Facebook Assistam As redes sociais Para vocês terem Uma baixa comparação Mas eu não preciso Nem falar Todo mundo já tem Feito isso mesmo Todas as pessoas Já estão super informadas Sobre tudo E eles têm Não que eu digo Que todas as informações São boas São reais Claro que não Lá na internet Também Tem coisas boas Coisas ruins Tendenciosas Não tendenciosas Tudo Tem tudo Mas antes Não tinha nada disso Só vocês Que poderiam Só nós Eu me incluo agora Como jornalista Também Só nós Que poderíamos Noticiar Agora não Agora acabou isso Agora as redes sociais Noticiam Com mais velocidade Que nós Noticiam Muito mais Informação E ainda A pessoa escolhe O que quer assistir Não é Derramado Boela abaixo Para as pessoas Conforme Vinha sendo Feito A vida toda Então vocês Jornalistas Tendenciosos Que não tem Um mínimo De ética Que nem sabem O que é isso Muitas vezes Não tem compromisso Nenhum com a justiça Com a justiça Com a Idoneidade Da informação Com a Com a honestidade Da informação Fiquem espertos Porque vocês Podem estar Cavando a Sepultura Da sua Profissão Infelizmente É isso que eu tenho A dizer hoje Pessoal Muito obrigado Pela audiência E lembre-se A TV Teujubá É a TV que pega No seu celular Tchau Tchau Pessoal Até amanhã Ponto de vista Oferecimento SMX Racing Motos Peças Acessórios Preparação E suspensão Tchau Siga